Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou fazer uma review e crítica da primeira temporada de Cobra Kai. Sabe gente, eu terminei de assistir a série Cobra Kai da Netflix. E sabe gente, essa série é muito boa, eu recomendo que vocês assistam. É, porque eu fiquei viciado nessa série. E essa série não é uma série meio que 100% original da Netflix. Essa série Cobra Kai, ela está disponível no YouTube Premium. E a Netflix comprou os direitos. Aviso, esse vídeo contém spoilers da primeira temporada. Se você não assistiu a série ainda, eu recomendo que você feche o vídeo e vai assistir. Mas antes, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. E também, se inscreva no canal e ative o sininho. Aviso, a série Cobra Kai não é recomendado para menores de 12 anos. E então, vamos começar este vídeo. A história de Cobra Kai gira em torno de Johnny Lawrence, o Cobra Kai, dos filmes de Karate Kid. Na série, mostra a vida cotidiana de Lawrence. Que ele é um homem fracassado, divorciado, tem um filho rebelde. É, e um dia, o Lawrence, ele vê uns garotos que estão agredindo um outro garoto. Tipo, uns valentões agredindo um garoto. E daí, o Johnny vai lá, dá uma surra neles, a polícia chega, prende ele. É, e daí o Johnny, ele sai da cadeia. E então, quando ele chega em casa, ele descobre que quem pagou a fiança dele foi o padrasto dele. E daí, tem uma cena, quando o Lawrence, ele está na beira de uma estrada deserta, ele vai lá para o carro. E daí, um carro cheio de adolescentes bate. E daí, ele tenta tirar uma satisfação, mas eles acabam fugindo. E ele descobre que o carro dele está levando para ser consertado em uma concessionária de um antigo rival da escola de Lawrence. Que é o Daniel Larusso. Quem não sabe, o Daniel Larusso, ele foi o protagonista de Karate Kid. Então, ele vai lá na concessionária, tentando tirar o carro de lá, para consertar o carro em outro lugar. O Daniel vê o Lawrence, ele vai lá, cumprimenta ele. E daí, quando o Lawrence, ele vê a filha do Daniel, que é a Samantha. Ele reconhece como uma das garotas que estavam no carro que bateu no carro dele. E também, tem uma cena, quando o Lawrence, ele vai lá e encontra aquele garoto que ele salvou a vida. O nome do garoto se chama Miguel. É, igualzinho o nome do meu sobrinho. É, meu? É. E também, o Lawrence, ele vai lá até ele e diz que vai treiná-lo. E o Lawrence será o sensei dele. E daí, o Lawrence começa a treinar o Miguel, para ele aprender a se defender. Então, o Lawrence, ele abre um dojo. Quem não sabe, um dojo é aqueles lugares onde praticam artes marciais. Quê? É, e ele dá o nome do dojo de Cobra Kai. E daí, o Miguel, ele é treinado nesse dojo pelo Lawrence. E também tem uma cena, quando vai ter uma festa fantasia na escola do Miguel. E o Lawrence dá uma fantasia de caveira para ele. É. Então, o Miguel, ele se envolve em uma briga na escola, onde ele acaba ferido. E daí, o Lawrence leva ele para casa. A mãe do Miguel fala para o Lawrence não chegar perto do filho dela. E daí, o Lawrence, ele vai lá, ele fica numa espécie de uma depressão. Está tomando cerveja. E daí, ele dá uma cerveja para um cara em troca do spray. E ele vai lá no outdoor, que mostra o Daniel, da concessionária do Daniel Larusso. E desenha um pinto. E picha o pinto no outdoor. Nossa, é bem engraçada essa cena. Que isso? Vamos voltar para cá. Que deselegante. Quando o Daniel, ele está lá, andando de carro, ele vê o pinto desenhar no outdoor. Ele manda apagar o outdoor e fazer outro. É engraçada essa cena. É, e daí, o Lawrence, ele resolve ir até a casa do Miguel e conversar com a mãe dele. Ele consegue fazer a mãe dele mudar de ideia. E o Miguel, ele volta a treinar com ele. E daí, tem uma cena que o Lawrence está tentando até divulgar alguns cartazes para o do Jô Cobra Kai. Para ele ter novos alunos. Por causa que um homem aumentou o aluguel das lojas de conveniência ao lado do Cobra Kai. E ele tendo a precisar de mais alunos para poder pagar. É, porque o Daniel Larusso, ele conversou com o dono desses estabelecimentos. Para aumentar o aluguel para o do Jô Cobra Kai fechar as portas. O Larusso, ele conversa com a esposa dele. E ela acha que ele fez uma coisa errada. Porque tem outras lojas de conveniência. Em vez do Cobra Kai, podem até fechar. Então, um dia, o do Jô Cobra Kai começa a ter vários alunos. E daí, o Lawrence, ele começa até a pegar pesado e ensinar os alunos a serem fortes. É, perto de alguns alunos. E daí, alguns ficam. E daí, ele começa até a treinar os seus alunos. E também tem uma cena que o Miguel, ele dá uma surra nos valentões que agrediram ele. E então, o Miguel, ele até chama a Samanta, a filha do Daniel, para sair. E ele diz que não é um encontro, é só um passeio. E daí, tem uma cena que os dois começam a namorar. E quando o Miguel, ele conta para o sensei dele, que ele está namorando a Samanta. Ele conversa com o Miguel, que ele não pode namorar uma Larusso. Ele até conta sobre a rivalidade entre o Larusso e ele. E também mostra algumas cenas do filme antigo. E daí, tem uma cena quanto o Rob, o filho do Lawrence, que é o Cobra Kai. Ele vai trabalhar na concessionária do Larusso. E também, mostra que ele quer trabalhar com o Larusso só para irritar o pai dele. Porque ele sabe que os dois são rivais. É, e também, os amigos do Rob, eles estão querendo até saquear a concessionária dos Larusso. Mas, ele diz que não quer mais ficar com eles. Porque agora ele está com um emprego bom e ele quer mudar de vida. É, e tem uma cena quanto o Miguel, ele está no cinema com os amigos. E ele fica com desconforto, porque a namorada dele é filha do Daniel Larusso, que é o rival do Cobra Kai. Então, ele vai lá na casa da Samanta e ele tenta conversar com o pai dela. E daí, ele descobre que o Rob, ele está almoçando com eles. E ele acredita que a Samanta estava traindo ele. É, é um pouco pesado isso. E também tem uma cena, quando o Miguel está lá fazendo a prova. Ele encontra a Samanta e eles conversam. E daí, o Miguel, ele encontra a Samanta e ela fala sobre o que aconteceu essa noite. Ela disse que foi um jantar em família. Ele disse que ele quer conhecer a família dela. E a Samanta também quer conhecer a família dele. Ah, e também esqueci de falar uma coisa. Tem uma cena que quando o Lawrence está lá pesquisando, ele quer inscrever seus alunos do Cobra Kai para um campeonato de artes marciais. E ele descobre que o Cobra Kai, ele foi expulso. E daí, o Johnny vai lá e ele conversa com os caras e ele consegue fazer o Cobra Kai voltar. E daí, tem uma cena que quando o Johnny está lá na casa dele, o primo do Daniel vai lá e destrói o carro dele que tinha sido consertado. Ele até descobre onde o Larusso mora. E daí, ele vai lá na casa do Daniel tirar satisfações. Porque ele acredita que o Daniel foi que mandou destruir o carro dele. E daí, a esposa do Daniel até convida o próprio Johnny para tomar um café da manhã. Nossa, essa cena é bem engraçada. É, e daí eles ficam conversando na mesa do café da manhã. E a esposa do Daniel fala assim, ah, você tem um dojo. Ela pergunta sobre o dojo. E também na mesa do café da manhã, entre o Daniel e o Lawrence e a esposa dele, eles ficam até conversando sobre as coisas erradas que eles fizeram. Tipo assim, tipo, você pinchou um pinto no meu outdoor. Você tentou banir o Cobra Kai da competição. E também o Lawrence fala que o Daniel botou fogo no carro dele. E aí, o Daniel, ele até diz que não foi ele que botou fogo no carro dele. Ele consertou o carro dele. E o Lawrence diz para o Daniel para ele pagar o estrago do carro dele. É, e a esposa do Daniel fala para dar um carro semi-novo para o Lawrence. É, e daí tem uma cena que o Miguel está com os amigos dele. Ele fala que ele viu a Samanta com outro cara na mesa de jantar. E daí, eles ficam conversando. E eles também falam que deve ter sido o irmão dela. Mas ele diz que os irmãos não olham assim para os outros irmãos. É, então os amigos do Miguel, eles até param o Miguel dar uma na cara do garoto que ele viu na mesa de jantar na casa do Daniel. Também tem uma cena quando o Lawrence e o Daniel, eles estão lá em um lugar onde tem carros semi-novos para o Lawrence escolher. E daí o Lawrence escolhe o novo carro dele. E daí o Lawrence, ele faz um test drive no novo carro dele. E daí tem uma cena quando a Samanta, a filha do Daniel, ela chega em casa. E a mãe dela fala para ela para saber se ela se envolveu em um acidente alguns meses atrás. E a Samanta fala para ela do acidente, mas ela disse que ela não estava dirigindo. E sim, era uma amiga dela. E a mãe dela começa a discutir, dizendo que aquilo foi um problemão. É, e a Samanta, ela pede desculpa para a mãe dela. Ainda por cima, ela fica até de castigo. É, e a mãe dela tira o celular dela. E também tem uma cena quando o Daniel e o Lawrence, eles estão lá fazendo um test drive no novo carro do Lawrence. Ele começa a andar bem rápido na estrada. E o Daniel fala, vai devagar, o carro ainda não é seu. E daí o Lawrence começa a fazer algumas perguntas sobre o novo carro para o Daniel. E também tem uma cena quando o Daniel liga o rádio do carro e está tocando uma música. E daí tem uma cena que os dois até cantam a música juntos. Legal, hein? Parece que eles vão ser amigos em breve. É mesmo, é? E daí o Daniel, ele pede para o Lawrence, ele encostar o carro. Então, o Daniel disse que aquela casa lá era onde ele morava. E o Lawrence, ele diz assim para o Daniel, nossa, como pode ter esquecido, te dei uma surra logo ali. E daí eles entram na antiga casa do Daniel para ver algumas coisas. E daí eles ficam conversando. E mostra também uns flashbacks que eram dos antigos filmes de Karate Kid. Então, a Samanta, a filha do Daniel, que ela está de castigo, ela está lá estudando. E daí o Miguel tenta ligar para ela e não consegue. E daí os amigos do Miguel, eles vão lá em uma loja de conveniência para comprar algumas coisas. Como alguns lanches e também algumas bebidas alcoólicas. E na casa do Daniel, a filha dele está lá estudando, meio chateada porque ela não consegue mexer no celular. E daí a campainha toca e o irmão dela fala que deve ter sido o drone que ele comprou na Amazon. E a mãe dele fala, um drone? É engraçado, não é? Não. E adivinha quem está na porta? O Rob, o filho do Johnny. É, e o Rob, ele veio na casa do Daniel para treinar. É, porque, sabe, tem uma cena que o Rob, ele treina com o Larusso. É, porque agora o Larusso virou o sensei do Rob e os dois praticam Karate. Enquanto o Rob chega na casa dos Larusso, o Daniel não está porque ele está com o Johnny. E daí a senhora Larusso, ela deixa o Rob entrar para ele esperar o Daniel. E daí a mãe da Samanta, ela pega a própria filha mexendo no celular, mandando mensagem para o namorado, que é o Miguel. Então o Daniel e o Lawrence, eles vão para um bar beber para conversar. Então os dois ficam conversando e o Daniel fala assim, então seu padrasto é um idiota. E o Daniel, ele achava que o Johnny, ele estava com uma vida boa e não com uma vida ruim. E daí os alunos do Cobra Kai, eles fazem uma festa em uma praia. Então o Miguel, ele pega uma cerveja e bebe e não gosta. Mas ele bebe a cerveja inteira. E daí tem uma cena que o Rob, ele está saindo da casa dos Larusso, porque o Daniel, ele não chegou. E daí ele aparece e diz que torceu o tornozelo. E daí a Samanta, ela dá uma carona para o Rob, mesmo de castigo. E daí o Rob, ele mostra para a Samanta que ele não torceu o tornozelo, e sim, estava tirando ela do castigo. E daí a Samanta, ela leva o Rob para uma festa. E daí tem uma cena, quando o Daniel e o Johnny, eles estão lá no bar conversando sobre o passado deles. E até fala várias coisas que aconteceu. Quando o Lawrence e o Daniel estão conversando, o Daniel, ele fala para o Lawrence que ele vê a ex dele no Facebook. E o Lawrence pergunta para o Daniel o que é um Facebook. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro? E aí o Daniel, ele mostra para o Lawrence o Facebook da ex. E também o Daniel fala que ele não aceitou ser amigo da ex pelo Facebook. É, é porque ele é casado. E não pode xeretar a foto de ninguém. Não! E daí eles olham as fotos do marido da ex. E até fala que o cara é o maior babaca. E durante a festa dos alunos do Cobra Kai, o Miguel está lá bebendo algumas cervejas. E daí o Miguel, ele vai lá, ele pega outra cerveja e quando descobre, o amigo dele pegou a última. E daí depois de um tempo, a Samanta e o Rob, eles aparecem na festa onde estão os alunos do Cobra Kai. E daí o Miguel, ele pega o Rob e a Samanta juntos descendo uma ladeira. E daí o Miguel, ele vai para lá e ele vê a Samanta e o Rob e ele pergunta para ela quem é ele. E o Rob, ele pergunta para a Samanta para saber que aquele cara é o namorado dela. E a Samanta, ela fala para o Miguel que o Rob, ele trabalha com o pai dela. E daí a Samanta pergunta assim para o Miguel, você estava bebendo? É, porque ele estava bebendo cerveja. E até mostra o Miguel bêbado falando com eles. E o Miguel começa a reclamar, dizendo que ele tentou falar com ela pelo celular o tempo inteiro. E daí a Samanta diz para o Miguel que a mãe dela pegou o celular porque ela estava de castigo. E daí o Miguel, ele dá um empurrão no Rob e um começa a tacar o outro. E daí, acidentalmente, o Miguel bate na Samanta por acidente. E daí ela fala que o pai dela tinha razão sobre o Cobra Kai. E ela sai junto com o Rob. Isso foi pesado, não foi? E daí, enquanto o Daniel e o Lawrence chegam na casa dele. E o Daniel está mostrando o dojo dele. E daí, o Lawrence, ele vê o filho dele no dojo. E daí, o Daniel apresenta como um aluno. E daí, o Lawrence está empurrando o Daniel. O Rob fala assim, para pai. E o Daniel fala, pai? E daí, o Rob, ele não deixa que o pai dele espanca o Daniel. É, o Rob, ele começa a confrontar o próprio pai. E daí, o Lawrence, ele sai. E daí, o Daniel, ele expulsa o Rob do dojo dele. Então, o Daniel, ele demite o Rob. Então, todo mundo começa a se preparar para a competição de Karate. Entre os alunos do Cobra Kai e os outros. Então, um dos alunos do Lawrence, eles até falam. Numa noite, ele viu o Lawrence bêbado. Até mijando na placa do carro novo dele. Que está escrito Larusso. É isso. Que deselegante. Então, depois de uma conversa, o Lawrence, ele aparece. Ele começa a fazer um discurso de motivação para eles. E também, o Daniel, a filha dele, a Samanta. Eles falam que não quer ir para o torneio. Mas eles acabam indo. E daí, quando o campeonato começa, a mãe do Miguel aparece. E ela fica até com medo que o próprio filho se machuca. Então, o Daniel e a família dele, eles até se sentam no primeiro lugar da fila. Na competição de Karate, entra vários alunos de dojo. E daí, quando o juiz está lá falando sobre os competidores. Aparece o grupo do Cobra Kai, gritando. Cobra Kai! Cobra Kai! Cobra Kai! Você é retardado por acaso? E o Daniel, ele fica olhando com desgosto. E também, aparece o Robby, em última hora, para lutar Karate. E então, quando o Miguel vai lutar, ele leva vantagem na primeira vez. E a mãe do Miguel fica muito feliz. E quando é a vez do Robby lutar, o Daniel fica muito feliz. Porque o Robby está usando todos os golpes que ele ensinou. E sabe gente, as lutas do Karate, nossa, elas são muito legais. São muito bem detalhadas. É. E sabe gente, eu fiquei até viciado nessa série. Agora, continuando. E daí, tem uma cena, na competição de Karate. O Robby está lutando com um dos alunos do Cobra Kai. E daí, um dos alunos perde a paciência e dá um chute no Robby. E o que deu o chute foi desclassificado. E o Robby vai lá para o vestiário, sentindo dor no ombro. Aí o Daniel, ele vai lá para ver o que está acontecendo. E daí, ele chama um médico e descobriu que ele só deslocou o ombro. É, e a médica disse para ele que ele vai assistir dor por alguns dias. Mas o Robby decide lutar mesmo assim. E durante a competição, quando o locutor está falando, aparece uma mulher dizendo que o Robby é treinado pelo Daniel Larusso. E ele não é um solitário. Também tem uma cena quanto o Robby está lutando com o Miguel. Os dois começam a lutar. É, e daí o Robby começa a ficar mais calmo. Ele começa a conseguir ganhar, ter vantagem. É, mas, infelizmente, o Miguel ficou muito irritado. E daí, ele vai lá e parece que desloca o braço do Robby. É, e daí tem uma cena do filme Karate Kid. Quando o Lawrence lembra quando o sensei dele falou para ele lutar sem piedade e quebrar as pernas. É uma cena do filme Karate Kid. Dá para saber que o Lawrence tem até um remorso do sensei dele. Porque o sensei dele falava para ele fazer coisas erradas. E mesmo assim, o Daniel, ele fala para o Robby, se ele quiser desistir pode. Mas o Robby diz que ele não vai desistir. E depois, tem uma cena quanto o Miguel está junto com o Lawrence. O Lawrence começa a dizer para ele, para lutar do jeito certo. É, sem trapaças e sem quebrar ossos de ninguém. E também o Lawrence diz para o Miguel, para ele lutar limpo e não lutar sujo. E mesmo assim, o Miguel, ele diz que o Lawrence ensinou a ele não ter compaixão. E o Lawrence, ele fica muito triste. Quando o Miguel diz que ele ensinou a lutar sem compaixão, isso mostrou que o Lawrence tem um remorso por não ter jogado limpo. E depois de tantas cenas de porrada, o Miguel vence. É, e o Robby perde. E então, o Lawrence, ele começa a se sentir meio culpado e com grande remorso. É, porque o Miguel, ele começou a bater tanto no filho dele, que é o Robby, que o Lawrence começa a se sentir um monstro e até segura o troféu que deram para ele. E mesmo, ele sentiu um grande remorso. E então, o Lawrence, ele vai até o filho dele e pede desculpa. E mesmo assim, o Daniel, ele olha para o Lawrence e diz assim, você conseguiu o que queria, venceu. E então, o Miguel, ele é elogiado por todo mundo, dizendo parabéns para ele. E depois tem uma cena que a Samanta está no dojo do pai dela. E depois tem uma cena que o Daniel Larusso está levando o Robby para o antigo dojo, que era do mestre dele, do mestre Miyagi. E ele até fala para o Robby que agora eles vão precisar de novos alunos. E então, na cena final, o Lawrence está lá vendo o troféu que ele ganhou. E daí, chega um homem estranho. E daí, a primeira temporada acaba. É, pessoal. E então, gente, ó. O tema da série Cobra Kai é nunca desistir dos seus sonhos e sempre seguir em frente. E sabe, gente, olha, eu recomendo que vocês assistem Cobra Kai. É, essa série é muito boa. E, pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E, pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau!